Olá, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Fabiane, é um prazer enorme estar na sua companhia novamente. Pessoal, não é novidade pra ninguém que o INSS vem tentando aí realizar vários pentefinos, agora com revisões de benefícios, tá? Podem ser periódicos, enfim, pessoal. Mas nesse vídeo aqui nós vamos conversar como você deve proceder caso receba uma notificação de irregularidade do seu benefício, tá? Me acompanhe porque esse vídeo é de extrema importância e vamos esclarecer aqui algumas dúvidas. Claro que eu vou aproveitar a oportunidade também e convidar você que ainda não é inscrito aqui no canal Programas Sociais a já fazer isso. Aqui embaixo desse vídeo está o botãozinho em vermelho inscrever-se, então já faça isso agora e também ative o sininho de notificações, porque diariamente eu posto vídeos novos aqui no canal e eu tenho certeza que serão do seu interesse, tá? Olha só, pessoal, estima-se que pelo menos 170 mil segurados do INSS vão ser revisados em breve pelo Instituto da Previdência Social. Aqueles que estiverem em situação de irregularidade comprovada terão seus benefícios suspensos e bloqueados. A projeção é que de todos os benefícios do INSS, aqueles segurados que recebem o auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio doença, representam a categoria que mais figura na lista dos que serão revisados pelo Instituto. Se o beneficiário do INSS for suspenso, é preciso pedir pela reativação do benefício. Para isso, é preciso acessar o portal meu INSS e ir até a opção novo pedido e digitar pelo nome do serviço ou benefício que deseja atendimento. Após realizar o pedido, é possível acompanhar em tempo real até que o Instituto dê um veredito, aprovando ou não a solicitação enviada, tá? A ação de realizar uma revisão do INSS surgiu como uma das medidas para cumprir o teto de gastos, que é neste momento de R$ 707 bilhões pela Previdência, conforme a estimativa realizada pelo governo federal, tá? A iniciativa visa diminuir cerca de quase R$ 6 bilhões de pagamentos que seriam destinados ao setor. Outro motivo que levou o INSS a realizar essa revisão foi um levantamento recente, feito pelo Fundo do Regime da Previdência Social. A estimativa é de que até R$ 80 milhões foram pagos indevidamente, como no caso de segurados irregulares e pessoas falecidas, tá? Então, pessoal, a notificação de bloqueio ou suspensão por supostas irregularidades no benefício do INSS também pode ter sido enviada pelos correios. Nesse caso, o órgão estipula que um prazo de 30 dias de buscar a defesa e manter o benefício. Esse prazo se estende a até 60 dias para aqueles que forem ruralistas, tá? Ou seja, pessoal, atividade especial, tá? O INSS está tratando de investir mais recursos em medidas que visam combater essas irregularidades no benefício. Caso sejam encontradas, os segurados vão receber a carta de notificação pelos correios. No caso de pensão por morte, uma irregularidade pode ser encontrada na ausência de algum documento necessário, por exemplo, tá? No entanto, é possível recorrer a um eventual bloqueio, pois o INSS oferece o direito de resposta para que o beneficiário possa provar que recebe o benefício legalmente. O Instituto aponta que em grande parte dos casos notificados, a irregularidade é encontrada na falta de alguma documentação ou perícia, tá? Para regularizar o benefício, o INSS pode enviar um documento solicitando que o segurado atenda aos requisitos e se regularize. Esse documento pode ser enviado por plataformas digitais, mas também há a possibilidade de agendar um atendimento presencial. Esse agendamento pode ser feito através do número 135 do INSS, tá? Para os segurados que recebem um auxílio por incapacidade temporária, como é o caso do benefício de prestação continuada, pode ser necessário realizar uma nova perícia médica com o objetivo de regularizar o benefício. Desse modo, é sempre importante verificar se o beneficiário de fato atende aos pré-requisitos da lei, observando se tem direito ou não ao benefício do INSS. Em caso de maiores dúvidas, aposentados e pensionistas devem procurar um advogado previdenciarista para melhores esclarecimentos, tá, pessoal? O ideal é que seja um advogado da sua confiança, tá? Para que ele possa te orientar ali qual a melhor atitude a ser tomada, tá bom? Bom, pessoal, eu espero ter ajudado vocês, claro que ainda não começou, tá? A revisão, o pente fino ainda não começou, eu sei que muitos beneficiários, muitos segurados do auxílio-acidente vão estar aqui nesse vídeo preocupados, mas fiquem calmos, pessoal. Ainda não começou a revisão do auxílio-acidente, o INSS não está chamando, tá? O foco principal do INSS no momento é o auxílio-doença, tá bom? Meus amores, vou pedir para você encaminhar esse vídeo para o maior número de pessoas, tá? Para que essa informação chegue mesmo a várias pessoas que elas possam, elas tenham conhecimento do que está acontecendo, tá bom? Beijo muito grande no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.